E em tempos de crise, os comerciantes fazem o possível para facilitar os pagamentos e manter os clientes. E uma das alternativas mais utilizadas tem sido o parcelamento do cartão de crédito, que já corresponde a metade das compras. Tá faltando dinheiro no caixa. O problema não são as vendas. É que 80% dos pagamentos nessa loja em Arasatuba, no noroeste do estado, são feitos com cartão. A vantagem da venda no cartão é a segurança no recebimento. Apesar da taxa que é cobrada pelo banco, existe a segurança do recebimento. Então, acaba sendo interessante para o comércio. O cartão possibilita, por exemplo, a compra de um produto mais caro. Por isso, Cláudio e muita gente acabam recorrendo ao parcelamento. Facilita e eu posso comprar mais produtos. E além de caber no orçamento. Exato. Um levantamento divulgado recentemente pelo Banco Central mostra que mais da metade das compras com cartão de crédito no país foram parceladas pelo menos duas vezes. Os dados são referentes ao último trimestre de 2016. Mas a facilidade de parcelar as contas do cartão pode se transformar em uma armadilha. De acordo com o SPC, já são mais de 44 milhões de endividados do país. Tudo por causa do cartão de crédito. É preciso controle rigoroso, porque se o pagamento não for feito em dia, em seis meses, o valor da dívida mais do que dobra. Se nós fizermos uma continha rápida, o cartão de crédito se torna um grande vilão. Em seis meses, uma dívida de R$ 100 vai para mais de R$ 200, quase R$ 220 em seis meses. Ou seja, é um juro extremamente alto. Para não entrar na lista de inadimplentes das operadoras de cartão de crédito, é preciso disciplina. Algumas dicas são valiosas. Elabore um planejamento financeiro. Registre todas as despesas na ponta do lápis. Estipule o limite do cartão de no máximo 50% do seu salário. Utilize apenas um cartão. Isso vai te ajudar a ser menos impossível. Não use o limite do cartão para pegar empréstimos. Existem outras fontes de crédito bem mais vantajosas. E jamais pague somente o mínimo. Isso pode tornar a dívida simplesmente impagável. Em qualquer coisa aliado com o assunto financeiro, cartão de crédito principalmente, que é um dos maiores juros do mercado, controle. Controle e disciplina. Se você souber usar o cartão de crédito com calma, com serenidade e tudo mais, você tem vários benefícios. Mas se você perder a mão dele ali, perder o controle, aí você vai ter um problema financeiro, uma dívida para tentar resolver. Então, vamos lá.